Bem-vindos a mais uma conversa de peso. O nosso convidado desta noite é uma pessoa muito querida de todos, que tem a felicidade de conhecê-lo. Um artista eclético, desenha roupas, ele mesmo costura, canta, interpreta. É bem-humorado, diz que é tímido e um amigo como poucos. Estou falando de Arthur Oliveira, o Arthurzinho. Por longos anos, Arthur foi responsável pela elegância dos adeptos da tradição gaúcha, desenhando e confeccionando bombachas, camisas e ponches para a gauchada. Arthur Oliveira foi assessor da Secretaria de Cultura do município, é ator, maquiador e cantor. Aos 72 anos de idade, resolveu aceitar o convite de um grande amigo e voltou aos palcos no ano passado, para levar à cena o quarto sinal, onde divide o palco com Lourival Pereira. Arthur, obrigado por teres vindo para a nossa conversa de hoje. O que eu falei de errado que tu mandou eu parar aí? Não mandei parar, só mandei acrescentar mais um ano, é 73. Ah, é 73? Já. Ah, então eu peguei o currículo do ano passado. Com certeza. Tu já fizesse tantas coisas nessa tua trajetória, que eu devo ter deixado de mencionar várias delas, né? Começa nos contando de onde saiu o artista de tantos talentos. Ah, isso é uma coisa que tu já nasce pronto, né? Fiquei aprimorando. Desde novo, desde criança, eu tive sorte, porque eu fui aluno da Escola São João do bairro Guarani. E lá na Escola São João, no tempo do primário, tinha uma professora de trabalhos manuais, Dona Branca, que era uma professora de São Leopoldo, que dava aula para nós uma vez por semana. E como tinha, naquela época, assim, eram mais meninas do que meninos na sala de aula, a Dona Branca nos obrigava a bordar e a serrar. Então todas as meninas serravam, e nós, que eram dois guris, só eu e o Hortêncio. Também bordava. Nós bordava. Então nós bordava lágrimas, toalhas enormes e paninhos disso e paninho. Todos os pontos. Era ponto cruz, era ponto atrás, era ponto caseado. Então a gente conhecia tudo. E aquilo foi me dando uma... E o meu pai tinha assinatura da revista Cruzeiro. Nós não tínhamos luz em casa, mas tínhamos a revista Cruzeiro. E tinha o seu pena que era um grande desenhista de moda e que falava das tendências e tudo. Porque eu aprendi a ler com quatro anos de idade, né? Eu sempre fui uma coisa meio fora de época. tempo. Sempre à frente do teu tempo. Sempre à frente, sem luz elétrica. Sem luz elétrica. O nariz ficava preto por dentro das velas. A vela de querosene. E dali aquilo foi me abrindo esse espaço para a criatividade. Porque a Dona Branca tinha esse poder assim de nós criarmos o que ia ser feito. Tanto na serrinha, de madeirinha, de tabuinha compensada, como dos bordados, dos panos e tal. E aquilo ali foi me abrindo uma lacuna que parentes minha e uma tia costuravam muito bem. E ela cuidava de mim uma parte do dia. E ela me fazia. Vai, faz. Naquela época eu não tinha máquina de zigue-zague. Porque tu sabe que eu não era pobre, eu era miserável. Então, daí, pobre eu sou hoje. Daí, cresci na vida. Daí, a gente fazia o chuliado que ela dizia, a mão. E ela, e ela era muito deitada, ela dizia assim para mim, vai chuliando aquilo ali para mim. Eu nem sabia para que ponto eu ia fazer. E ela chegava e mandava. Abre e faz de novo, abre e faz de novo. Aquilo foi dando um toque agregado. O que eu já estava aprendendo na escola, que era uma coisa que me dava prazer de fazer, de criar coisas e tal. Então, desde criança, desde sete, seis, sete anos de idade, eu já tive uma tendência para esse lado da criação. Da criança. A tua mãe também costurava bem, né? A minha mãe costurava. Quando, nessa época, minha mãe trabalhava na fábrica, ela costurava amostras de sapato. Ela era costureira de sapato. E em casa, ela fazia, tinha uma máquina que até hoje está lá em casa, máquina de mão. E ela já, porque o dinheiro sobrava demais. Então, a gente, como tudo sobrava, o que sobrava de um, a gente desmanchava e fazia para o outro, sabe? E a mãe fazia isso. Ela pegava, ela desmanchava uma roupa que já estava lá e arremendava. E fazia uma nova para o outro. E fazia uma nova e eu estava sempre bem arrumadinho. E o pessoal, até hoje, assim, como tu era um guri elegante. Ah, mas eles não sabem a verdade. Estou contando agora. Arthur, desde que eu te conheci, e lá se vão alguns anos, eu não lembro quantos, tu moras na mesma casa no bairro Guarani, né? Já é quase um ponto de referência no bairro, né? Fica lá à esquerda da casa do Arthur ou à direita da casa do Arthur. É uma paixão antiga pelo bairro. O que que te fez ficar lá tantos anos? Eu nasci na Vila São Jorge e fui morar na África, tudo naquele tempo. Nós fomos lá para aquele mesmo local, em 1948. Eu moro desde 1948 naquela mesma casa, naquele mesmo local. E lá onde a minha irmã mora, na São Jorge, é onde eu nasci. Então, a gente tinha dois pontos de referência. Tá, explica essa coisa de África aí. Porque naquela época não era Guarani. Meu pai, quando compraram a casa lá onde nós moramos no Guarani, o pessoal dizia assim, bota, tu vai te meter lá na África, né? Porque era no Guarani antiga África. Na meio daquela negrada, assim, ah, tá, pois é, pois é, acho que o lugar mais barato que tinha na época. Acho que foi por isso. É, terra de alemão, preconceituoso na época, né? Sim, e ali onde nós moramos, no bairro Guarani, era um reduto. Ali começou muitos blocos de carnaval, Cruzeirinho, os Marujos, era um pessoal que morava no Guarani que fazia o carnaval lá no bairro Primavera, naquele tempo era a Rua Oswaldo Cruz. Vamos adiante aqui. Dos teus trabalhos, um que eu acompanhei e até usei uma peça confeccionada por ti, foram as famosas bombachas do Arthur, né? Nos conta um pouco desse trabalho que fez muito sucesso na época, eu me lembro. Todo mundo queria fazer bombacha lá contigo. Pois é. A gauchada toda, a galdeirada toda. A gauchada toda, mas tem muita gente culpada por isso também. É? Um dos culpados foi Cleito e Cleidir e outro culpado foi o Adão Bueno. O Adão Bueno. Um dos responsáveis. Mas vou te contar a história. Eu tava morando em Salvador até 82. De 79 a 82 eu morei em Salvador e trabalhei lá numa confecção de cor. E voltamos em 82 porque levei a minha mãe junto e ela não se... e ela não se... ela se identificou com a cidade, mas era muita diferença. Da onde eu moro até hoje, que é uma... é uma... é um lugar tranquilo, que é uma... não é nem uma rua, que é apenas duas quadras só. Pra morar perto da praça Castro Alves, onde eu morava lá em Salvador, pra mãe foi um baque. Era muita, muita diferença de cultura e de movimento. e ela foi morar comigo em Salvador e ela chegou no terceiro, quarto mês, ela disse assim, eu vou voltar pra cá. Vou pro Guarani. Eu vou voltar. A nossa casa ficou fechada aqui. A minha irmã casou, minha avó morreu, daí a mãe já era viúva. E era só nós dois filhos, né? Ela ficou sozinha. Daí eu levei junto comigo, mas não deu certo. Ela, no terceiro, quarto mês, ela disse. Eu disse pra ela então, eu tinha já 40 anos, ela tinha 60. Daí eu disse pra ela então, vamos voltar. Daí ela disse, não, eu volto sozinha porque tu vai me culpar pro resto da vida. Porque eu gostava de lá e me dava muito bem. Eu já tava lá dois anos e eu tinha uma... eu trabalhava numa confecção que tinha 30 funcionários. Eram 30 bairros que eu conheci, eram 30 famílias de amigos que eu tinha. Eu já tava completamente situado, ambientado lá. E a gente fazia uma coleção por semana, que era uma confecção, que era turismo, né? Então aquilo era uma beleza. Porque todo mundo diz que baiano é preguiçoso. Não é nada. A gente trabalhava que não é os malucos, né? Trabalhava até se tava no meio-dia. Até o meio-dia tinha expediente pra fazer as entregas. Ela já tinha shopping naquela época, né? Aquelas coisas todas. E o turismo muito forte. E pra mãe era difícil, porque ela tinha problemas nas articulações. E nós morávamos na cidade alta e eu trabalhava na cidade baixa, lá em Água de Menino, que é um bairro perto lá, que vai pro Senhor do Bonfim, aquela zona baixa da Bahia. E a distância era... tinha que pegar condução e tal. E tinha uma escadaria lá pro segundo piso onde ficava a confecção. E pra mãe aquela escada era um martírio. E ela era muito vaidosa e ela não gostaria de pedir ajuda pra ninguém. Então daí ela achou que tava... que ela não conseguia trabalhar junto comigo naquilo que a gente fazia já aqui. Então ela resolveu voltar. E eu disse, vamos voltar junto. Daí eu disse, não, vai me culpar. Eu disse, não vou, não. Então, nesses 40 anos aqui, a minha mala sempre tava pronta. Eu já conhecia, fazia as feiras todas desse FENAC, FRANCAL, FENIT, eu fiz Coro Moda no Rio de Janeiro. Ela sempre tava tudo pronta, senão chegou a hora da paga, né? Porque eu achei que eu tava muito velho com 40 anos e ela tava com 60, muito velha também. E daí nós voltamos, chegamos. Daí lá em Salvador, Cleito e Cleidiro estavam em pleno sucesso. E eu fui assistir um show deles no Teatro Castro Alves e eles estavam de bombacha. Aquilo pra mim foi pá! Porque quando eu saí daqui, bombacha era coisa de grosso, né? Na década de 70. E a gente saiu de uma época riponga, todo mundo meio hippie, meio tiradão. e tropicália e tal, e bombacha. Eles estavam de bombacha lá e tal. Eu disse, olha só que beleza. E nós voltamos pra cá, vamos começar do zero, né? Largar tudo lá e voltar pra cá, foi um baque. Naquele período, até 82, quando eu voltei, antes disso, na década de 70, quando eu te conhecia, eu acho, naquela época, começou aquela campanha de criar o teatro aqui. Quando nós voltamos, eu estava inaugurando o teatro. Então, naquele período, eu perdi. Aquela batalha toda. Daí a mudança foi total. Os grupos que eu tinha antes de eu ir pra Salvador, já estavam numa fase mais adiantada, já estavam formados e tal. Não tinha espaço pra mim e eu era considerado muito velho. Porque era tudo muita gente nova, muito jovem, muita gente nova fazendo teatro e tal. E já não era mais aquela euforia dos anos 70, já eram anos 80, era outra história. Eu tinha uma amizade muito grande com o Veroni dos Santos, que era um galdere, que era o rei Momo, que eu já tinha feito uns trabalhos com ele na década passada, com o Rita e com o Veroni. E o Veroni era galdere. Ele era bombachudo. Ele gostava de andar fechado, de cancha reta, aquela coisa toda. O Veroni era um grande amigo também. E eu disse pra mãe, eu disse, olha, vamos começar a trabalhar com as bombachas. Eu gostei das bombachas do Cleta e Cletira. Aquilo ali pra mim chamou a atenção. E aqui estava o movimento, o movimento da bombacha tinha crescido. Estava começando a crescer. Florindo, estava florescendo aquilo tudo. Estava todo mundo tirando curto de dança, de dança, de CTG. A linguagem já era outra. E eu disse, está na hora de fazer uma coisa diferente, né? Porque eu tenho que começar agora do zero. Tá, e esse recomeço nós vamos contar depois do intervalo, que nós vamos fazer agora, para as mensagens dos nossos apoiadores. Voltamos já já com o Arthur de Oliveira. E aí E aí E aí Obrigado.